Música Sempre fui um cara levado De bem, porém amor ouçado Mas eu prometo a vocês Música Eu vou tentar ser O que meu pai sempre foi Um cara responsável De bem, respeitador Ter os filhos e Lutar se dar com amor E amar a minha esposa Como ele é seu amor Se um dia eu fui tão ingrato De não ter agradecido nem meus sapatos Me desculpem por um grato E às vezes fui tão ingrato Mas vocês fizeram tudo por mim Eu vou tentar ser O que meu pai sempre foi Um cara responsável De bem, respeitador Ter os filhos e Me desculpem por mim E amar a minha esposa Com o que meu pai sempre foi Com o que meu pai sempre foi